Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Campelo. Obrigada pela presença, Francisco. Nós aqui agradecemos a oportunidade, tanto a Embrapa quanto a NBR, para poder participar do programa e dar alguns esclarecimentos. Vamos conversar sobre os potenciais e os desafios do bioma caatinga. Não saia daí, o Conexão Ciência está no ar. A Caatinga ocupa uma área que equivale a 11% do território nacional. Apesar de apresentar uma rica biodiversidade, é o mais fragilizado dos biomas brasileiros. O desmatamento e o uso não sustentável do solo e dos recursos naturais são os principais motivos para tanta degradação. Francisco, quais as características do bioma caatinga? Ele é um bioma, vamos dizer assim, de um clima, no nosso caso, semiárido. Tem uma presença marcante de plantas cactáceas. É uma vegetação de porte médio, tem comportamentos diversificados. A gente pode até, remetendo a alguns estudiosos, falar das caatingas e não de uma caatinga. De acordo com o solo ou a geomorfologia, vamos ter comportamentos distintos desse bioma, nesse bioma. Então, a gente tem como se fosse um ambiente que a gente pode ser um ecossistema. Temos caatingas mais exuberantes, temos caatingas que aparentam ser mais fragilizadas. Falando em termos de regiões, por exemplo, as caatingas do Ceridó, da região do Ceridó, que são solos rasos, são caatingas mais abertas, árvores de portos mais baixos, uma presença específica de um conjunto de espécies. E, quando você vai para as caatingas das chapadas, são vegetações mais exuberantes, mais retilíneas, com menos presença de plantas espinhosas, solos mais profundos. Então, existem comportamentos distintos para as caatingas, que também vão influenciar nas formas de uso desse ambiente. E quais os estados que estão nesse bioma? Bom, nós temos uma presença significativa no conjunto do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Esses estados, eles têm realmente uma presença marcante da caatinga. O Maranhão tem uma pequena porção e, no norte de Minas, a gente encontra comportamentos em ambientes onde a caatinga ainda chega. Temos uma vegetação das matas secas, mas também existe ainda uma penetração da caatinga no norte de Minas. E o que o torna exclusivamente um bioma brasileiro? É porque esse comportamento e essas espécies, elas estão dessa forma associada nesse ambiente. Não sai daqui. A floresta amazônica, ela ocupa a bacia, mas pegam vários países da América do Sul. O cerrado ainda tem alguma influência fora do Brasil. Mas a caatinga, até porque nós estamos limitados pelo cerrado, por um lado, pela mata atlântica e pelo litoral. Então, ele fica como se fosse isolado. E é um bioma rico em biodiversidade. Que tipo de espécie pode ser encontrada na caatinga? Olha, recentemente foi feito um estudo e a biodiversidade da caatinga, vamos dizer assim, ela não perde para os outros biomas. E já houve pensamentos de achar que a caatinga, por ser de um ambiente semiárido, por ser de um ambiente de solos rasos, e ter essa aparência até agressiva, ela fosse pobre em biodiversidade. Ao contrário, ela é riquíssima, inclusive em espécies que a gente não imagina. A caatinga tem uma presença de répteis e até peixes bastante significativa. Então, a biodiversidade da caatinga você encontra desde pequenos animais até animais de grande porte. Hoje, logicamente, pela ação do homem, algumas espécies já estão até seriamente ameaçadas e outras já praticamente desapareceram. E que tipo de atividade econômica que é desenvolvida nessa região? Veja, por ser um ambiente de, as caatingas, isso tem um reflexo diretamente no solo, o tipo de solo. Então, a gente tem desde ambientes de grande produção, como são o experimento de irrigado, que estão próximos a grandes fontes de água, com solos adequados, a ambientes onde a presença mineral é mais marcante. Por exemplo, no Ceridó, na região do Ceridó, tanto da Paraíba como do Rio Grande do Norte, a gente tem uma intensidade de atividades minerais altas, muito alta. Temos, marcadamente, a pecuária. A caatinga, ela é um ambiente extremamente interessante para a pecuária. A pecuária é a mais marcante, a pecuária extensiva, que seria a forma dos criatórios soltos. Essa é, tradicionalmente, a atividade mais marcante. A agricultura diz subsistência por conta das limitações, então você tem poucos espaços para produção em grande escala. É o contrário do Cerrado. O Cerrado, ele tem um grande espaço para produção em escala. O ambiente permite. A caatinga, não. Os espaços são muito limitados. Onde é que estão esses espaços? Nos períodos irrigados, em alguns comportamentos ou manchas de solos que permitem a agricultura. Então, a atividade mais marcante são as atividades do ponto de vista da mineração, porque é um ambiente rico, mineração, e a pecuária extensiva, além do extrativismo. Em relação à agricultura, existe alguma cultura que predomina mais nessa região? O ambiente do bioma caatinga, do ponto de vista da agricultura familiar e das mais tradicionais, os produtos mais marcantes são feijão, milho e até arroz, em alguns cantos. Quando você vai para o períodos irrigados, aí a gente está falando de uma agricultura para fora, onde entram produtos mais específicos, que é tipo frutíferas, de todas as naturezas, uva, para produção de vinho, ali a região do São Francisco, você tem os períodos irrigados, onde você tem diversidade de atividades, coco, manga, abacate, tem vários tipos de frutíferas. E uva hoje que a gente tem já, como assim, um ambiente de produção de vinho, já se consolidando também dentro do ambiente do bioma caatinga. Você mencionou a questão da ação do homem nesse bioma, né? Qual que é a situação atual do bioma caatinga? A caatinga e o cerrado hoje, eles têm mais ou menos 52% do bioma ainda com vegetação. Essa e outra parte, né, já foi, o bioma foi retirado para atividades econômicas, né, de diversas formas, formação de pastagem, formação de desmatamento, até para atender as necessidades da sociedade, né? Muitas dessas intervenções feitas sem nenhum critério técnico, e aí você realmente expõe o ambiente. Então, nesses 50%, 48% ou 50% que está sendo utilizado, a gente tem um problema sério de conservação de solo, né? Portanto, um ambiente muito ameaçado, porque foi, a utilização não está seguindo padrões de produção sustentável. É o bioma que foi mais desmatado? Não. Então, se você olhar do ponto de vista da ocupação, né, é um bioma que vem sendo ocupado desde o início da colonização do Brasil, e aparentemente é um bioma frágil, e a gente ainda tem 52% de cobertura florestal. Então, a própria condição do ambiente não permite uma ação maior do homem sobre o bioma para expandir atividades, a não ser, vamos dizer assim, uma necessidade marcante por energia. Mas, do ponto de vista da produção, os ambientes são muito específicos, né? Então, ainda existe um potencial, um ambiente de cobertura florestal muito interessante dentro do bioma catinga. E o que tem sido feito, né, para evitar essa situação irregular ainda que existe de utilização do bioma? Hoje, é até uma situação interessante de se analisar, porque o uso correto do bioma permite uma conservação, né? Sabendo usar, a gente consegue conservar. Hoje existe um avanço muito grande do ponto de vista do conhecimento do bioma de formas de uso. Então, em vez da gente ter um extrativismo puramente oportunista, sem cuidado com uma segunda intervenção ou com as gerações futuras, hoje a ciência permite você ter técnicas de diversas formas, combinações, vários sistemas de como é que o homem pode criar, ter seus criatórios sabendo se aproveitar do potencial forrageiro desse bioma. O bioma catinga, por exemplo, é a base da segurança alimentar da pecuária extensiva. Onde a gente tinha catinga, a perda do rebanho foi muito pequena na seca. O rebanho que foi perdido nesse período de seca foi onde o homem tirou a catinga e formou pasto. Como pasto é gramínea, precisa de chuva de qualquer forma para poder regenerar. Já a catinga, que está totalmente adaptada ao ambiente, ela tem seus mecanismos naturais de defesa e ela tem uma vantagem. É uma formação florestal que tem um potencial forrageiro razoável. Então, as raças que estão adaptadas a esse bioma conseguem sobreviver comendo a catinga. Então, essa é uma forma que se eu levo para o ambiente técnico, estou falando de um sistema de manejo silvio-pastoril. Existem várias formas hoje dos sistemas agroecológicos de produção, onde eu não preciso retirar a catinga, eu posso produzir com ela ou nela. Então, a gente tem avanços hoje extremamente significativos que mostram que é possível a gente usar a catinga sem destruir. Então, esse é um esforço hoje muito grande que vem sendo feito por parte das políticas públicas. Então, a gente tem grandes parceiros nesse processo. A gente tem o MDA, com as chamadas de ATÉ para as ações de convivência com o semiárido. O próprio Ministério do Meio Ambiente, com seus instrumentos de fomento, promovendo a implementação de projetos demonstrativos, de referência, para mostrar como é que a gente pode usar o bioma, ter benefícios econômicos, de ser inclusivo para as comunidades necessárias sem destruir. Francisco, quais as experiências que nós temos hoje na catinga de uso sustentável do solo e dos recursos naturais do bioma? A gente pode citar em dois ambientes. Um ambiente de uso direto do recurso. Então, temos uma experiência muito rica com os assentamentos, onde hoje vem sendo desenvolvido o manejo florestal comunitário, que possibilita, por um lado, melhorar o suporte forrageiro para os criatórios dessas famílias, possibilita também você ter ambiente, pasto apícola para a criação, para apicultura, e um insumo extremamente importante para a região, que é a biomassa florestal, que a gente chama normalmente de lenha, para atender a matriz energética. Então, essa experiência que hoje vem sendo desenvolvida nos assentamentos, com os agricultores familiares, vem mostrando que é extremamente interessante e viável se utilizar a nossa biodiversidade. Essa experiência é fundamentada num trabalho muito sério, inclusive a Embrapa é parceira desse processo. Temos uma rede de manejo florestal da Caatinga, que é uma rede de pesquisadores que vem acompanhando há 30 anos o comportamento da Caatinga frente às diversas formas de uso. Então, essa base científica é que nos dá a segurança de apostar no manejo florestal comunitário como alternativa de renda para as famílias agricultoras. E uma outra experiência muito interessante é com um projeto que é uma parceria que envolve o MDA, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, o projeto Nutri. É um projeto que apoia a inserção dos produtos da sociobiodiversidade da Caatinga na alimentação escolar. Então, o que seria isso? Um extrativismo sustentável. E a gente, às vezes, nem acredita que de dentro daquele bioma podem sair alimentos para as crianças. E temos aí uma diversidade. O mais emblemático é o umbu, que é uma planta, uma fruta da Caatinga. E do umbu nós podemos ter doces, geleias, suco, que são o maracujá da Caatinga, que é o maracujá de boi que a gente chama, também produz geleias e vários outros, licuri, por aí vai. Então, o projeto Nutri, ele está dando uma oportunidade da gente também acrescentar renda para as famílias por meio do uso da biodiversidade. Então, essas formas, quando o homem começa a ver que com a Caatinga ele tem segurança alimentar para seu rebanho, e isso dá uma segurança alimentar indireta para as famílias, essa forma de uso do bioma permite eu manter uma paisagem florestal, assegurando os serviços. Então, isso tem reflexo na questão hídrica, tem reflexo na própria questão da conservação da biodiversidade, é um reflexo direto, para o combate à desertificação. É, assim, a grande expectativa é, sabendo usar, eu evito a degradação. E, do ponto de vista das mudanças climáticas, a gente está falando de trabalhar em cima do que está mais adaptado neste momento. Então, eu estou, de uma certa forma, interagindo com as convenções que o Brasil tem o compromisso de implementar no país. E essas ações, elas estão sendo executadas especificamente em alguma área do bioma ou na Caatinga como um todo? Por exemplo, a parte do manejo florestal, hoje temos experiências no Piauí, no Ceará, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, ou seja, já está bem, já estamos entrando na Bahia agora, com os produtos não madeireiros, como a gente chama assim, os produtos da sócio-biodiversidade, já tem uma maior presença dos estados. Então, podemos dizer assim que, de uma certa forma, está presente dentro do conjunto dos estados que representa o bioma. E isso vem estimulando outras famílias. E essas experiências, essas iniciativas, elas geram intercâmbios. Hoje, a gente tem uma situação muito interessante no Brasil. Foi criado o Instituto Nacional do Semiárido. É uma instituição ligada ao Ministério da Ciência de Tecnologia, que tem um desenho institucional muito voltado para valorizar o uso do bioma Caatinga e não do espaço. Às vezes, existe uma confusão muito grande entre o que é o bioma e o espaço. Qual a diferença? O bioma é o recurso. Então, normalmente, às vezes, estamos trabalhando para a convivência com o semiárido. Estou falando do espaço. E nessa, às vezes, é uma prática excelente, mas despreza o bioma que está ali. Então, hoje existe um esforço muito grande para esses 50% e 2% de remanescentes sejam parte integrante das atividades para poder, a gente, trazendo a biologia da conservação, sabendo usar, eu vou conservar ou até melhorar. No caso, só fazendo um reforço, no caso do manejo forestal da Caatinga, já temos áreas que já vão entrar no terceiro ciclo de produção. A mesma área, a área já vem sendo utilizada por três vezes durante 30 anos. E o que é que a gente teve nesse ambiente? Um aumento da produção florestal e um aumento da biodiversidade. Então, isso mostra que se realmente o homem usa o recurso florestal de forma adequada, ele vai melhorar e não degradar. Essa questão, a questão hídrica, a questão da água, o que tem sido feito? Atualmente, principalmente nessa região, está havendo um colapso nessa questão da água. Famílias que estão sem água há 15 dias, o que está sendo feito para amenizar esse cenário? A gente tem uma... Hoje existe uma postura muito forte no sentido de, primeiro, apoiar as boas práticas de convivência que estão postas para a segurança hídrica. Então, o Brasil é referência em algumas iniciativas. A cisterna é uma referência. A cisterna da primeira água, que é a cisterna para beber. A cisterna da segunda água, que é a cisterna já para a produção. Então, hoje existem experiências onde famílias estão confortáveis dentro de um quadro de seca, porque tem equipamentos para ter água para as suas necessidades e água para a produção, inclusive vendendo no mercado, não só para a subsistência. E um pouco também, que é um esforço que está começando nesse sentido, agora até por conta de uma... As Nações Unidas estabeleceram 2015 como o ano internacional do solo. Então, a gente apostou muito em guardar água a céu aberto. Em ambientes semiáridos, a melhor forma de você ter a água conservada é em ambiente fechado ou no solo. Então, a gente tem que trabalhar muito fortemente para a conservação do solo com técnicas que permitam você ter solo protegido e água dentro desse solo. Porque no espaço semiárido, você, num reservatório de céu a céu aberto, a gente está o tempo todo competindo com o sol e com o vento. Então, se costuma dizer, tem um professor que diz que no semiárido se chove para cima, porque a água sai do reservatório para cima. Ela evapora, porque a presença do sol é tão grande que aquele espelho d'água, na realidade, também é um grande... está exposto a... a gente está perdendo água. Então, o melhor lugar é guardar dentro do solo. Então, nesse sentido, existe hoje um trabalho grande e se vem desenhando um programa que possa, de fato, ter água guardada no solo para o processo de degradação, tentar trabalhar fortemente com práticas de conservação, porque aí eu vou mantendo o ambiente do solo protegido, de maneira que a chuva, quando vem, ela vai encontrar um ambiente para receber essa água e não levar esse ambiente, normalmente, o que acontece no processo erosivo. Então, vem sendo trabalhado um programa de conservação de solo que permita também ter a segurança hídrica lá na frente, do jeito que a gente tem hoje com a cisterna. E quais os próximos passos para consolidar, de fato, o desenvolvimento da região? São dois desafios. Um é a gente estabelecer dentro do bioma a meta da conservação da biodiversidade. Hoje, nós temos mais ou menos 7,5% do bioma protegido. Desses 7,5%, podemos dizer que talvez 1,5% seja da categoria de proteção integral, que é uma categoria de unidade de conservação que dá mais proteção ao bioma. E, vamos dizer, a maior parte é de uso sustentável. Então, precisamos qualificar as unidades de conservação de uso sustentável para que elas, de fato, respondam no seu papel, que é mostrar como pode ser usada o bioma sem degradar e ter esse ambiente de proteção integral também para conservação das espécies. Então, esse é um esforço que a gente precisa para o bioma estar estabelecido. A outra é a gente, de fato, trabalhar fortemente nessas boas práticas que hoje estão sendo referenciadas em ambientes específicos, dar escala a essas experiências, ter iniciativas de até difusões de tecnologia para que esse conhecimento que está sendo gerado em ambientes muito específicos possam, de fato, alcançar o conjunto das populações do bioma e a gente ter um uso adequado dele e, com esse uso, manter a conservação. Ok, Francisco. Muito obrigada pela entrevista. Agradecendo também a oportunidade. Acho que é desafiador e extremamente importante a gente poder mostrar para a sociedade que a conservação da biodiversidade também se dá pela forma do homem saber conviver com esses biomas. Não é só a catinga nesse caso. Ok, obrigada mais uma vez. Obrigado também. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.